você na copa do trabalho na copa do trabalho o fuxiqueiro que sabe de tudo tá ali fuxicando o fuxico edifica minha amiga val bem-vindo tem um quadro de fofoca grande val bem-vindo podcast beijo bom podcast o fuxico edifica agora não é aquele fuxico que você fala mal da pessoa né como a gente fala que o salvador fala mal dos outros cria um enredo a inveja de disputa mas o fuxico e você saber dos casos que está acontecendo foi mesmo acho que você fala assim foi e foi menina meu deus não acredita agora para você saber do chico você não pode achar que você está curioso com o fuxico é claro você tem que fazer tipo assim a pessoa fala assim não você viu aquele negócio que estava em cima da mesa dela eu reparei você fala assim não não vi não está tão distraído quando você fala isso se sente confiança aí você se sente você tem que saber é a energia do fuxico